manutenção e conservação da via pública, favorecendo a autonomia municipal e atendendo ao interesse público, uma vez que a nova finalidade, titularidade, viabilizará a realização de benfeitorias, agilizará futuras intervenções na recuperação das vias e contribuirá para a expansão urbana e o desenvolvimento do município. Em vista das razões apresentadas, a doação do imóvel objeto da matéria em análise traz benefícios para a sociedade local, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.398, 2016, no primeiro turno, com as emendas nº 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, se é discussão e votação, os senhores deputados que aprovam eles como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia. Que acompanhe a discussão, a votação e a proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 8.608, 2017, turno único. Requer que seja encaminhada a Júnior Comercial de Minas Gerais, ao governador do estado, secretarista do estado de planejamento e gestão da fazenda, pedir providência, acompanhando das notas taquigravos da 14ª e ordinária, com vista a realização no âmbito das competências das necessárias negociações com os servidores da Júnior Comercial de Minas Gerais, para o cumprimento do acordo firmado em 2015 entre essa autarquia e os servidores, além da urgente apuração de condutas de nepotismo e assédio moral na referida autarquia. Autor, deputado, Comissão de Direitos Humanos. Em votação. Requerimento, senhoras e deputadas, que aprovam o manifesto como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.625, 2017, turno único. Autor, deputado, Duarte Bixi. Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Ramon Moreira, juiz de direito, pelos relevantes serviços prestados à magistratura mineira. Em votação. Requerimento, senhoras e deputadas, que aprovam o manifesto como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.834, 2017, turno único. Requer que seja encaminhada a Procuradoria Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Presidência do Tribunal de Contas do Estado e a Presidência da Câmara Municipal de Patinga, pedir de providência para o cumprimento do requerimento da documentação, para o cumprimento requerido na documentação apresentada e nas notas arquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2017, tendo em vista a falta de pagamento da complementação da apostadoria por parte da Prefeitura de Patinga. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação. Senhores deputados, que aprovam o manifesto como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.835, 2017, turno 1, requer que seja encaminhado o Prefeito de Patinga, pedir de providência acompanhada das notas arquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2017, documentação nela recebida, com vistas a envidarem as forças para a retomada das negociações com o representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Patinga. Em votação. Requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, mas como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Carlos Pimenta, o deputado que subscreve que a vossa lenda em termos de mentais seja realizada a audiência de convidados para debater a PEC Federal nº 412, que altera o parágrafo do artigo 144 da Constituição Federal, dispondo sobre a organização da Polícia Federal por ocasião do lançamento da Frente Mineira em defesa pelo Ministro da Polícia Federal. Em votação. Requerimento de autoria, deputado Carlos Pimenta. Só para encaminhar a votação, rapidinho. Aprovado. O excelente tem a palavra para a declaração de voto. Pode ser. Senhor presidente, primeiro quero agradecê-lo pelo esforço de reunir essa comissão, essa importante comissão de administração pública aqui da Casa, para que a gente possa, não só essa matéria, mas discutir outras matérias também. Nós estamos apresentando aqui, deputado Arnaldo, deputado Fabiano, esse requerimento que nós já protocolamos a criação de uma frente mineira em defesa da autonomia da Polícia Federal. A gente tem visto aí o trabalho que os policiais federais estão fazendo, principalmente agora com relação a esse episódio da Lava Jato, que tem trazido muito orgulho à população brasileira, uma atuação correta, firme. Mas a Polícia Federal tem dez anos que ela tenta, através de uma proposta de emenda à Constituição, de iniciativa popular, há dez anos que a Polícia Federal tenta ter essa autonomia, pelo menos colocar para caminhar, para andar essa PEC que tramita hoje na Câmara Federal, no Congresso Nacional. E, no dia 24, agora, nós estaremos em Brasília, juntamente com outros estados, outros parlamentares, inclusive eu aproveito para convidá-los para que a gente possa estar em Brasília, onde vai ser realizado, nós vamos ter um grande momento de uma confraternização, de um encontro de parlamentares de todos os estados brasileiros, para que a gente possa entregar nas mãos do presidente da Câmara Federal esse volume enorme de mais de duas milhões de assinaturas para que a gente tenha deles o compromisso de colocar essa PEC para andar. A Polícia Federal de Minas Gerais, ela tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, recentemente tivemos aí a presença deles num quiosque em frente à Assembleia, coletando assinaturas, participei do lançamento do filme Lava Jato, no BH Shopping, e foi muito importante, e será muito importante a participação dessa comissão. Então, presidente, eu gostaria, já conversei com V. Exª, eu gostaria de que a gente pudesse concretizar esse momento na realização de uma audiência no dia 17, próximo agora. vai ser lá no auditório José de Alencar, estamos esperando aqui a presença de mais de 200 policiais da Polícia Federal, algumas organizações não governamentais estarão presentes, e nós vamos dar, oficializar esse ato, que efetivamente a Câmara, em nome do povo de Minas Gerais, ele concretiza com a criação da Frente Mineira, com a realização dessa audiência, e eu quero ver se a gente pode colocar ali o maior número possível de deputados e levar, pelo menos, alguns deputados em Brasília para esse grande momento. Muito obrigado aí ao João Magalhães, ao nosso presidente, por entender a importância desse grande momento, ao Arnaldo, que está aí presente, o Fabiano Tolentino, e os deputados aqui dessa casa, que eu tenho certeza que prezam muito a Polícia Federal, para que eles possam estar presentes no nosso ato do dia 17, e em Brasília, na entrega de mais de 2 milhões de assinaturas, de todos os brasileiros, só de Minas, são centenas de milhares de assinaturas, para que o Congresso Nacional possa efetivamente tramitar o projeto de autonomia da polícia e votar esse projeto ainda este ano. Muito obrigado. Para a declaração de voto, deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, na verdade, eu quero falar pela ordem, mas já estando aqui, depois do voto desse parecer, desse relatório, parabenizar o deputado Carlos Pimenta, pela essa apresentação, a gente está junto aí, a gente sabe da importância, eu vou passar para o presidente novamente, que após terminados os requerimentos, é que eu quero usar pela ordem, que eu tentei três temas para levantar aqui, sobre algumas ações, se nós podemos melhorar nessa base de administração governamental, deputado. Ok, deputado. Com a palavra o deputado Arnaldo Silva Júnior. Eu quero também fazer coro e parabenizar o deputado Carlos Pimenta, dizer que é mais do que momentâneo, e vem num momento muito importante esse requerimento. Tive a oportunidade, deputado Carlos Pimenta, ainda da visita do diretor-geral da Polícia Federal à cidade de Uberlândia, de também entregar um documento em mãos, fazendo questão de destacar a importância da participação efetiva da Polícia Federal nos procedimentos investigatórios, principalmente no que diz respeito à lei de delação colaborada, delação premiada, que tanto tem servido ao combate à corrupção no país, e que, infelizmente, nós temos aí, por parte do Ministério Público Federal, até uma ação direta de inconstitucionalidade hoje, tramitando no Supremo Tribunal Federal, visando impedir a participação efetiva da Polícia Federal nos acordos de delação premiada. O que nós temos acompanhado e percebido é justamente o contrário, em termos de efetividade, em termos de desempenho investigatório, a Polícia Federal altamente qualificada, preparada, todas as investigações onde nós tivemos a presença efetiva, com amplitude de atuação da Polícia Federal, nós tivemos muito menos estardalhaços e pirotecnia e mais efetividade e resultado do que em situações quando a Polícia Federal foi afastada. O que nós podemos perceber, acompanhando aí, é que essa delação desastrosa que nós assistimos aí da questão da JBS foi justamente por afastar completamente a atuação da Polícia Federal, que, de forma mais cuidadosa, cautelosa e, tecnicamente, muito mais preparada, poderia evitar tudo isso que aconteceu, toda essa coisa que coloca, inclusive, até em dúvida e em questionamento, o próprio procedimento da delação. Então, quero parabenizar a V. Exª, dizer que conte conosco, quero, inclusive, ter oportunidade de caminhar ao lado, fazer parte dessa comitiva e estar em Brasília para apoiar essa manifestação de apoio. Obrigado, deputado. Quero solicitar a assessoria que, se possível, agendar essa audiência para o dia 17 de 10, uma terça-feira, caso não haja plenário, dia 18 de 10, às 15h ou 15h30, de acordo com a disponibilidade de auditório. Ou 16h ou 17h, de acordo com a disponibilidade de espaço. Requerimento 10.045, de 2017, autoria do deputado João Magalhães, deputado que se subscreve, que nos termos do artigo 103, parágrafo 3ª linha C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com toda a equipe do Jornal Tribuna do Leste, de Manhã Sul, pelos 45 anos de sua fundação. Em votação, os senhores deputados que aprovam, não eis como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.962, de 2017, excelentíssimo, senhor presidente, deputado que se subscreve, que a vossa excelência, nos termos do artigo 3.233, parágrafo do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de informações sobre 10 casos com transporte escolar no Estado, bem como a segurança das crianças. Autor, deputado Arlen Santiago. Em votação, os senhores deputados que aprovam, não eis como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria, deputado Arlen Santiago. Deputado, se que se subscreve, requerimento 10.030. Deputado, se que se subscreve, quero a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública, comissão de administração pública, debater a respeito da incorporação, da gratificação complementar, bem como a incorporação do abono dos servidores da Unimontes. Em votação, os senhores deputados que aprovam, não eis como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.959, de 2017, autor, deputado Arlen Santiago. O deputado, se que se subscreve, quero a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo do 5º, combinado com o artigo 20.128, Regimento Interno, seja realizada a audiência pública, da Comissão de Administração, com a Comissão de Direitos Humanos, para debater a situação fundiada, das colônias e anselnias do Estado. Em votação, requerimento, são os senhores deputados que aprovam, não eis como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.165, de 2017, autor, deputado Antônio Jorge. O deputado que subscreve, quero a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo do terceiro, em agência de interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado da Fazenda, pedido providência para que seja cumprida a obrigação assumida pelo governador e realiza o pagamento da remuneração dos serviços estuduais nas datas definidas. Em votação, requerimento, são os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.163, também de autoridade, deputado Antônio Jorge. O deputado que subscreve, quero a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo do terceiro, em agência de interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado da Fazenda e ao secretário do Estado para Enjamento de Gestão do CEPLAR, pedido providência para considerar revisão anual de 30% dos servidores expulsos do Estado, referente ao período 2014-2017. Em votação, requerimento, são os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos deputados se há algum requerimento a ser apresentado. Não havendo. Pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra, pela ordem, deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, boa tarde, é um prazer a gente estar aqui na Comissão de Administração Pública, deputado Arnaldo, deputado Carlos Pimenta, também presidente da Comissão de Saúde. Quero aqui trazer três temas importantes para essa casa. Primeiramente, deixar aqui o recado para a Copasa, em Minas Gerais. Chega a Copasa, chega de desrespeito aos mineiros. Está aqui, então nós temos que parar com isso, temos que ter mais respeito com os mineiros. Estamos aqui, presidente, oferecendo e pegando assinaturas de uma CPI para a gente tratar dos assuntos da Copasa em todas as cidades onde ela é concessionária. Aqui ela tem água, ela não consegue prestar o serviço levando água até as residências. Aqui ela tem água e coleta de esgoto, ela não faz a obra da ETI, atrasa na obra da ETI para ganhar da população. E aqui ela tem água, coleta de esgoto e tratamento, ela não consegue tratar o esgoto e joga o esgoto no Rio, recebendo 90%, que é crime, tanto de todas as ações, que o deputado Arnaldo sabe muito bem, jurídicas possíveis, quanto também um crime ambiental da mais alta qualidade que a Copasa oferece aos mineiros, jogando esgoto e cobrando a taxa de 90%. Tem aqui, senhor presidente, algumas situações que eu gostaria de mostrar para toda Minas Gerais, está aqui, abandona o local onde a ETI de Itapcirica vira pasto, isso em Divinópolis, está aqui, a obra já tinha que estar pronta em 2016 e nada. E ontem, o pessoal da Copasa foi em Divinópolis assinar pela terceira vez um convênio para fazer essa ETI. Gente, brincadeira, nós temos que ficar só assinando convênio e tem deputado federal lá acompanhando, endelogiando a Copasa, a gente, para a ciência, nós temos que ter consciência com o mineiro, consciência com o Divinopolitano, ficar assinando o contrato todo dia, nós não queremos, presidente Sinara, não é assinatura do contrato, não, nós queremos é a obra, e tem mais, esse contrato, no meu modo de ver, e a CPI de Divinópolis vai investigar isso e a nossa aqui também, tem erros nele, porque se a gente fala que a obra vai ficar pronta até 2018, por que a empresa está sendo listada até 2020? Me explica aí, será por que mais dois anos que nós vamos dar para essa empresa? Se é 2018 para a obra estar pronta, ela tem que estar pronta em 2018. Copasa em Divinópolis arrecadou mais de 70 milhões de reais e nada de obra. Temos aqui em Turama, conclui que a Copasa tem que sair de Turama, vereador Carlito fazendo um ótimo trabalho, CPI de Turama, Copasa. Em Curvelo, a CPI está aqui, esgoto a céu aberto, agonia do Rio Santo Antônio, está aí 90% que a população paga e o esgoto ao céu aberto. Gente, crime ambiental tem que estar preso, então, portanto, os membros da Copasa fazendo isso, tem que ser cadeia, prisão, que chama isso. daqui Paracatu, 70% da população recebeu na água de caminhão-pipa, ou seja, presidente, caminhão-pipa porque a Copasa não fez a prevenção, não cercou nascentes, não reflorestou os rios, só lucrou, lucrou, lucrou. Ano passado, 434 milhões ofereci de lucro, o deputado Arnaldo, para nada, para nenhuma obra em cidade nenhuma. Não é isso que nós queremos a Copasa, não. A Copasa tem que olhar o bem social, não é o bem capital, não. É muito fácil ficar recebendo das cidades e não fazer aquilo que na excelência ela deveria fazer, que é o social. Então, portanto, eu chamo os deputados todos dessa casa, os 77, a terem compromisso e assinar a CPI com a gente para a gente fiscalizar a Copasa. Independente de bandeira partidária, de partido, esse é o lema, estamos aqui para fiscalizar. Esse é o nosso papel, se a população votou na gente para estar aqui representando, é para que nós possamos fiscalizar. E esse é o papel que nós vamos cobrar de todos os deputados. Mais de 15 CPIs já estão sendo montados nas cidades. Então, nós temos Divinópolis, Iturama, Alpinópolis, Pouso Alegre, Bom Despacho, o prefeito, inclusive, entrou com intervenção na Copasa. Parabéns, prefeito Fernando Cabral, bateu na mesa, mostrou que isso é gestão, não está fazendo não, Copasa. Então, vem cá, vou entrar com intervenção e se você fizer, eu recuo, se você não fizer, eu adentro até te tirar a Copasa. Esse é o recado do prefeito Fernando Cabral. Parabéns. E esse é o recado que os prefeitos que têm a Copasa na sua cidade têm que dar para essa empresa, que diz respeito aos mineiros. Chega, Copasa. Então, esse é o primeiro tema que aqui nós vamos tratar. E a CPI está aqui para todo deputado assinar, já temos 16 assinaturas, eu acredito que até o final desse ano nós teremos 20 e ano que vem, quando fizer isso, que ninguém aguentar mais esse governo que diz respeito aos mineiros também, que não governa, é um desgoverno total, eu acredito que nós vamos chegar às 26. Tem que ter isso, chegar no último ano, infelizmente, porque isso aqui deveria os 77 deputados assinar, porque cabe a nós essa casa é propor e denunciar o quanto possível. E Copasa está aí para todo mundo ver, o desrespeito que ela tem com os mineiros. Meu segundo ponto, senhor presidente, aproveitando a administração pública dessa comissão, é a saúde no Estado de Minas Gerais. Hoje, todos os vereadores de Divinópolis estão com o secretário Sábio Souza Cruz pedindo repasse para a UPA de Divinópolis. A UPA tem mais de 500 pessoas no corredor, gente. Infelizmente, a saúde está sendo destratada. Temos que priorizar a saúde do Estado de Minas Gerais. E o presidente Carlos Pimenta aqui hoje mesmo esteve na Itatiaia falando do Hospital de Belo Horizonte, de São João de Deus, também passando do Hospital São... Carlos, o Hospital de Belo Horizonte não é São João de Deus, não é o Hospital Paulo... O Hospital de Belo Horizonte, como é que chama? João XXIII, passando sério problema e a UPA de Divinópolis da mesma forma, passando um problema grave. Então, governador, vamos olhar para a situação da saúde em Minas Gerais, vamos fazer os repasses que são necessários e constitucionais. A gente não pode esconder atrás da lei, não. A lei é feita para ser seguida. Então, essa a gente chama atenção também do senhor governador. E, por último, senhor presidente, já me alonguei, mas acho necessário, é a educação. Hoje, as escolas de Divinópolis só receberam 7,5% do que seria o repasso para manutenção. E essa manutenção é que compra o gás, que compra o papel higiênico, que compra coisas básicas para a escola, porque a escola tem muitas coisas que têm que ser compradas durante o ano. No governo passado, era repassado, em fevereiro, agosto e novembro, o valor total desse repasso para manutenção. Esse ano chegou agora, já quase em final de setembro, 7,5%. Faltam ainda 92,5%. Escola em Divinópolis pedindo para os alunos levar papel higiênico, gente. Isso não é governo, não. Isso é desgoverno. Governador, Secretaria de Educação, vão ter consciência, né? As crianças estão lá levando papel higiênico para a escola porque não tem repasse a isso, não, né, gente? Isso é realmente desrespeitar a educação do Estado de Minas Gerais. Então, são esses três temas. Copasa, chega, viu, Copasa? Nós não vamos aguentar mais, não. CPI, já. Saúde, que não repassa os recursos. E educação, que não passa o valor para a manutenção, não passa o transporte escolar. Governador, se não está aguentando, não, pede para sair, vai defender dos seus processos, não fica aí empatando, não. Deixa quem sabe administrar. O senhor não merece estar aí, não. Não faz nada. Esse é o nosso recado dentro da Comissão de Administração Pública. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, conceda a palavra o deputado Arnaldo Silva. Senhor presidente, aproveitando essa reunião, dois assuntos que eu vejo de grande importância e relevância para que a gente possa tratar aqui na comissão. O primeiro deles, em relação, tem chegado ao nosso gabinete uma série de reclamações dos municípios do interior em relação à suspensão de processos licitatórios por liminar a administrativa concedida no âmbito do Tribunal de Contas do Estado para a suspensão desses processos. Eu gostaria de encaminhar, a vossa excelência, para que a gente possa estudar através desta comissão ou realizarmos uma visita junto ao Tribunal de Contas, com uma audiência junto à presidência do Tribunal, para que a gente possa, juntos, esta comissão, em sintonia com o Tribunal de Contas, buscarmos uma solução adequada para que esses procedimentos de suspensão, eles não perdurem por um tempo indeterminado como vem ocorrendo. Nós temos hoje processos de estatórios que são determinadas as suas suspensões, que permanecem por três meses, seis meses, até um ano de suspensão desses processos, e nós não temos uma definição por parte do Tribunal. Nós temos também casos em que, no ato da impugnação do edital de licitação, a empresa também, no mesmo momento, faz uma representação ao Tribunal, e mesmo antes de verificar se a impugnação foi acatada ou até mesmo suprida aquela divergência por parte da própria administração municipal, o Tribunal também suspende aquela licitação e, quando vai para o órgão técnico, não há prazo nenhum para a conclusão e para a definição desse procedimento. Então, seria muito importante não apresentear nenhum requerimento em termos de audiência pública ou de qualquer outra providência, mas que a gente busque um entendimento. Junta a presidência do Tribunal de Contas para que o legislativo estadual, a Assembleia aqui representada por esta comissão, possa, juntamente com o Tribunal, buscar um entendimento em termos de, talvez, aperfeiçoamento da legislação, dos dispositivos legais que tratam desses procedimentos de suspensão. Por último, aproveitando aqui o trabalho eficiente, combativo do deputado Fabiano Tolentino em relação aos questionamentos da Copasa, dizer, deputado, que também lá na nossa região do Triângulo Mineiro não é diferente. As margens do Rio Grande tem a cidade fronteira, eu acompanhei ainda como advogado militante junto às administrações públicas daquela região, a Copasa também descumpriram o seu contrato, até hoje não tem estação de tratamento de esgoto, e lá o esgoto é jogado no Rio Grande a céu aberto lá, contaminando e criando um grande problema. Mas a pergunta que eu trago aqui, e talvez em uma linha de colaboração com o vosso trabalho, é onde é que está o Ministério Público Estadual em relação a essas questões. Porque o Ministério Público é eficiente nas questões ambientais do produtor rural, do pequeno produtor de abacaxi, lá de Aparecida de Minas, ele é muito eficiente para cobrar dos gestores municipais, ele é muito diligente para tomar providência no pequeno município, mas eu já disse aqui em outras oportunidades, nós temos dois pesos e duas medidas. Os órgãos de controle, quando diz respeito no âmbito do Estado, é esse descaso que nós estamos vendo aí. Cadê o Ministério Público Ambiental para tomar providência nisso? Cadê o Ministério Público para ver essas cobranças de contratos que não estão efetivamente concluídos com a estação de tratamento? Está sendo cobrada a taxa de tratamento de esgoto, mas a gente não vê essa atuação diligente, enérgica, combativa, da mesma forma que a gente vê com os pequenos municípios, com os prefeitos das pequenas cidades? Essa é uma questão que eu acredito que Vossa Excelência também pode cobrar nesse âmbito de trabalho aí. Cadê a atuação combativa e enérgica do Ministério Público Estadual em Minas Gerais? Senhor presidente, pela ordem? Pela ordem, com essa palavra ao deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, concordo em gênero, número e grau com o deputado Arnaldo. Quando a gente faz uma ação efetiva dessa casa, que é uma casa fiscalizadora, que faz ações efetivas nas CPIs dos municípios, que também são casas fiscalizadoras, e a gente fiscaliza tanto a Copasa no âmbito estadual, todas as cidades, quanto no municipal, em loco, onde a gente mora, na cidade onde a gente vive, automaticamente, esses processos serão remetidos ao órgão do Ministério Público. Eu já fiz, inclusive, uma ação à Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo do Ministério Público, que já até multou a Copasa de Vinópolis em R$ 160 mil, muito pouco, por sinal, mas já é um início. Hoje, deputado Arnaldo, já começa-se o Ministério Público a ter uma nova visão sobre as questões da Copasa, porque acabou ficando público e notório a sua atuação ruim para o Estado de Minas Gerais. Eu acredito muito nessa mudança de paradigma, que, de agora para a frente, a partir dessa casa, efetivamente, fiscalizar a Copasa, falar aqui, usar o microfone que vai para toda Minas Gerais para trazer essa notoriedade à publicidade nos atos errados da Copasa, a gente começa a ter o Ministério Público ao nosso lado, vendo das dificuldades que essa empresa tem nos municípios de estar fazendo aquilo que foi proposto nos cronogramas de contrato. Parabéns pela fala. Agora, quando perpassa o Ministério Público, existe outro problema também, porque, quando a ação é remetida ao Ministério Público, ele oferece a denúncia, podendo até multar casos necessários, assim como a polícia também do meio ambiente pode multar as ações da Copasa, e isso está acontecendo principalmente na nossa região, porque o clima lá está tenso com relação à Copasa e tem que estar mesmo, pelo desrespeito dessa empresa com os mineiros. Porém, quando sai do Ministério Público, chega o judiciário, e aí eu quero aqui puxar também a orelha do judiciário, porque o que acontece? Não adianta nada ir em alto botão todos os juízes de Minas Gerais que nos escute, que escute essa casa. Não adianta nada fazermos um ótimo trabalho na base, chegar na justiça e a justiça sentenciar sempre com base nessa empresa Copasa. Sentencie, juiz, com base no social, nas pessoas que estão sendo lesadas no dia a dia, que estão pagando a conta de água sem ter água, pagando o vento nas suas torneiras, levando água suja sem poder estar usando, sem poder consumir essa água, lugares onde a Copasa deveria ter estações não tendo, esgoto a céu aberto. Essa é a visão, senhor juiz, que nós temos que ter dessa empresa. Não é a visão que ela é a melhor empresa do mundo, não que não é. Não é só na visão e na cabeça do senhor governador, que foi lá receber um prêmio junto com a presidente Sinara, da maior prestadora de serviços do Brasil. Gente, uma mentira, isso não é, não é verdade, é a pior prestadora de serviços do Brasil, maior poluidora do Brasil. Então, que os juízes também, deputado Arnaldo, parabéns, possam ter essa consciência e noção de sentenciar de acordo com o problema em cada município. E aí nós teremos, sem sombra de dúvida, uma copasa prestando aquilo que é oferecido no contrato. É o que nós queremos. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe prolongar, mas acho que o tema é muito importante e essa casa tem que discutir mesmo a exaustão, porque essa empresa prejudica os mineiros e só quer lucro. E nós não queremos uma empresa que tem que visar o social com lucro. Nós queremos é que realmente ela faça aquilo que está proposto em seus cronogramas de trabalho. Obrigado, deputado. eu quero só salientar que já tomei as providências na solicitação do deputado Arnaldo Silva e já solicitamos ao presidente do Tribunal de Contas uma reunião preliminar para que a gente possa colocar essa preocupação que não é só do deputado, é de todos nós, uma vez que, hoje eu mostrei para o deputado Arnaldo, no mês de julho foi suspensa uma licitação, mês de junho, de um município para a recuperação dos estados vicinais para a safra de café. A safra já acabou e até hoje o Tribunal de Contas ainda não deliberou. Então, isso é um assunto premente, eu acho que nós temos que, como poder e o Tribunal de Contas como órgão auxiliar desse poder da gente ajudar a balizar esses procedimentos. Presidente, pela ordem. Tem, Vossa Excelência, a palavra pela ordem. Presidente, eu queria apresentar um requerimento agora aqui na terceira fase, mas queria contar com o apoio dos pares, se houver concordância, como Vossa Excelência coloca, considerando a gravidade do tema e a falta de retorno das apurações. Eu só gostaria de salientar que já terminamos todas as fases e já estávamos nas considerações finais. Porque a terceira fase, exatamente. Já passou a terceira fase, já foram votados os requerimentos, nós estamos só... Está na terceira. Você pode apresentar para o senhor deputado. Ah, sim. Desculpe, deputado. Eu já fiz sete representações no Ministério Público, no Crime Cibernéticos, por ataques de vídeos apócrifos, que eu vinha recebendo, não só vídeo apócrifo, mas como montagem também de fotos pelo WhatsApp. maculando a minha honra, a minha imagem, atacando, inclusive, a minha família, de diversas formas. E essas sete representações, elas ocorreram desde janeiro de 2016. E até o presente momento, eu não tenho uma resposta das diligências finais e da conclusão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Portanto, eu queria submeter a apreciação de V. Exª e os demais pares, se assim concordarem, o requerimento solicitando a resposta do pedido de providência que foi solicitado, que foi colocado lá. A conclusão, a resposta da conclusão das apurações. Então, o requerimento, ele tem o seguinte teor. O deputado que o subscreve requer de V. Exª nos termos documentais seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Sérgio Toné, solicitando informações sobre a conclusão dos inquéritos abertos onde figura como vítima este deputado sobre ataques de vídeos apócrifos através de grupos de WhatsApp, não só vídeos e fotos. Portanto, esse é o pedido que eu coloco o requerimento à apreciação de V. Exª e aos demais pares. Seja informado a esta Casa. Havendo consenso, podendo deliberar o requerimento ainda na sessão. Há consenso em votação. Requerimento, os senhores deputados que aprovam para eles como se encontram aprovados, só solicito a V. Exª que... Perfeitamente. Eu acabei de fazê-lo, mas eu vou renovar até para a consultoria poder nos auxiliar. O requerimento tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais seja encaminhado o ofício ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Sérgio Toné, solicitando informações sobre a conclusão dos inquéritos abertos na promotoria de crime cibernético, cujo objeto tratava-se de ataques virtuais através de mídias sociais à pessoa desse deputado, utilizando vídeos apócrifos e também fotografias que estavam denegrindo a minha imagem, a minha honra, inclusive dos meus familiares. Este é o requerimento que eu solicito à consultoria que possa subscrever para que a gente possa assinar, já que V. Exª submeteu a votação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termino a votação da ata em seus trabalhos. A todos vão boa tarde e vão com Deus. e a presidência agradece àсь com a súa유 nosso e דIDE a reunião para a baixa queridos comenta e conta de dá. Obrigado.